A empresa turca, fabricante dos famosos drones Bayraktar TB2, utilizados de maneira ampla pela Ucrânia contra os invasores russos, entrou em uma parceria com o Brasil. Durante uma feira militar no início desse ano, o Brasil já tinha selado um acordo formal com a fabricante turca e agora uma comitiva foi até a Turquia para conhecer de perto a fábrica e dar início ao acordo. O objetivo é desenvolver a indústria brasileira de drones, e atender às forças armadas do Brasil e de países próximos. Neste momento, ainda não estão descartadas a compra de drones turcos ou uma futura linha de montagem aqui no Brasil.